Oh, meu amor, minha linda feiticeira, eu daria a vida inteira por um novo anjo dos teus. Oh, meu amor, minha linda feiticeira, eu daria a vida inteira por um só beijo dos teus. Por teu amor, eu moria de desejo, deste minha vida no beijo, eu vivi para te beijar. Por teu amor, eu moria de desejo, deste minha vida no beijo, eu vivi para te beijar. Oh, meu amor, lindo sonho esse que eu tive, única esperança que vive, da minha alma sozada. Oh, meu amor, lindo sonho esse que eu tive, única esperança que vive, da minha alma sozada. Por teu amor, eu moria de desejo, deste minha vida no beijo, eu vivi para te beijar. Por teu amor, eu moria de desejo, deste minha vida no beijo, eu vivi para te beijar.